Música Música Bom dia galera, tudo certo com vocês? Na verdade pra gente já é boa tarde A gente foi dormir ontem, estava cansado Dormimos até 2 horas da tarde, comemos E agora a gente está dando uma passeadinha É perto, esse lugar Aqui que a gente está, é perto De onde a gente está hospedado Chama Vale Andorras E esse vale, ele é Cortado por um riacho Por um rio, que eu até acho que o nome do rio Também é Rio Andorras E vamos seguir aí essa trilha Pra ver até lá que vai dar Adoramos nos enfiar em trilhas Que a gente não sabe o fim Porque é muito legal Claro que com segurança A gente está a poucos metros do nosso carro E Camila vem Vem toda empolgada pra entrar na água, né Camila? Vai entrar na água, Camila? Música Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Não vai? Não Por que não vai? É muito frio Então tá bom Vamos andando Camila, conta pra galera O que que... Da onde é que vem essa água Que tá aqui Sempre é dessa altura O nível do rio Como é que funciona aqui Música Ah, se é sempre do mesmo nível Eu não sei, né? Mas vem das montanhas Eu presumo que agora É a época de cheia Porque é verão aqui E tá descongelando as geleiras No inverno Eu não sei se seca Ou se congela Se fica baixo Concertei aqui De que ia mudar melhor Que já tava bom De que ia mudar pra melhor Que não tava muito bom Tá meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Música Olha esse dog Se eu fosse um cachorro Eu gostaria que nem aquele Então A gente chegou aqui na Argentina Na Argentina Então A gente chegou aqui em Bariloche Fazem Bariloche? Tá safada Muita cerveça A gente chegou aqui na Chuaia Fazem Agora Para de ser doida Chegamos aqui no fim da rota É uma caminhada aí De uns 15, 20 minutos E aqui é o ponto limite Assim Daria pra se esforçar aí mais Mas a gente é gordinho, né? E gordinho O meu não tá gordinho É Moçada Estamos encerrando aqui O nosso vlog de hoje E amanhã tem mais Música Música